Já consigo roubar, sigo roubar, e não quis me saltar Já consigo roubar, sigo roubar, e não quis me saltar E hoje eu me pergunto, vou me ligar em seu passado Eu vou dar uma vez em pé, então me dá minha mensagem Já consigo roubar, sigo roubar, sigo roubar, sigo roubar, sigo roubar, sigo roubar, e não quis me saltar Já consigo roubar, sigo 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 rou Música 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 Música